Olá, estamos aqui mais uma vez com o nosso quadro Mercado Imobiliário. Hoje falando sobre condomínios. Por que é tão difícil, afinal, a convivência em condomínios? Por que surgem tantos conflitos? Os conflitos em condomínios surgem basicamente por alguns motivos, como, por exemplo, a ausência de um regramento claro sobre direitos e deveres dos condôminos ou descumprimento desse regramento quando ele existe. Intolerância, intolerância às diferenças. O condomínio é um espaço de convivência com muitas pessoas. Então é necessário tolerar o pensamento e a ação diferente de cada um. Isso não significa que você vai concordar com o que está errado, mas que você vai buscar o diálogo para que haja o entendimento, para que haja o acordo. Então é importante também o diálogo. A falta do diálogo causa também muitos conflitos nos espaços de convivência. A omissão também. A omissão, não só a omissão do síndico, que é o responsável em suma por garantir que o condomínio mantenha sua harmonia, mas a omissão dos condôminos de maneira geral. Manter um bom ambiente é responsabilidade de todos. Todos devem contribuir de alguma forma e auxiliar o síndico para que ele possa cumprir bem o seu papel. Esse regramento que eu comentei tem duas coisas que são extremamente importantes. Primeiro, a convenção do condomínio. Se o seu condomínio não tiver uma convenção, fale com o seu síndico e trabalhe nisso. Vá buscar isso. Vai desenvolver essa convenção juntamente com o seu síndico, juntamente com a sua administradora. Porque a convenção é fundamental. Ela é o documento básico de uma relação condominal. Importante que essa convenção esteja também de acordo com o novo Código Civil. Outra coisa, o regulamento interno. Nem tudo precisa estar na convenção. Ela é a lei maior. Mas algumas coisas podem estar expressas no regulamento interno, que também vai ajudar a regrar esta convivência. Então, observe. Verifique se o seu condomínio tem, se não tem convenção, se tem regulamento interno ou se não tem. Observe. Faça a sua parte. Busque o diálogo com seus vizinhos, com seus amigos. Afinal de contas, o espaço de condomínio é o espaço de todos. As áreas comuns do condomínio são áreas de todos. Então, a responsabilidade por zelar, por cuidar, por manter a ordem, a organização e por manter o equilíbrio entre as relações é de todos e não apenas do síndico. Mas busque também o apoio da sua administradora. A administradora deve possuir uma equipe preparada, capacitada, para orientar o síndico, para orientar os condôminos e auxiliar na solução de conflitos. Então, aproveitando este início de ano, este ano novo, vamos buscar ser, durante este ano de 2017, mais tolerantes, mais pacienciosos e mais... vamos dialogar mais com os nossos vizinhos, com as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, buscando sempre a harmonia e o entendimento. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri